Stromboli. Uma explosão épica. E o que isso significa? E aí, pessoal? O que está acontecendo com os vulcões na Itália? Acabei de finalizar meu vídeo sobre o Campi Flegrei, falando sobre o deslizamento de terra e a enxurrada de terremotos que está acontecendo por lá com um tremor de magnitude significativa. Enquanto eu fazia o vídeo, Stromboli entrou em erupção novamente. Incrível, né? Vou dar uma olhada nesses caras e depois conto mais pra vocês. Basicamente, Stromboli é uma ilha. E a ilha inteira é um vulcão. Tem algumas comunidades por lá com cerca de 4.800 pessoas. Mas no verão, a população aumenta para 15.000 com a chegada dos turistas. Stromboli tem estado bem agitado nas últimas semanas, com explosões uma atrás da outra. Os moradores disseram que nunca viram nada parecido. E o que aconteceu agora foi algo ainda mais impressionante. O que vocês acham, meus amigos? Já deveriam ter evacuado essa ilha? Deixem aí a opinião de vocês na sessão de comentários. Foi uma mega explosão, como eles chamam. Uma explosão grande que lançou lava incandescente e cinzas a centenas de metros acima da cratera. Uma grande nuvem de cinzas. De novo, tudo aconteceu à noite dessa vez. Mas, com as imagens térmicas, dá pra confirmar. Foi uma explosão maior que o normal. Já existem muitos registros e informações sobre Stromboli. E vou compartilhar tudo com vocês. Também vou mostrar o vídeo do que aconteceu, porque é realmente impressionante. O INGV, o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália, é o responsável pelo monitoramento de Stromboli. Eles têm instrumentos sísmicos instalados na ilha, que provavelmente estão danificados de novo. Já vi fotos deles depois da última erupção. Cobertos de lama, painéis, solares, rachados. Atingidos por pedras. Essas explosões são tão violentas que lançam muitos destroços e pedras com muita força. Se você for atingido por um desses pedaços, pode ser realmente devastador. Em 2019, um homem morreu enquanto escalava a cratera durante uma explosão como essa. O INGV divulgou um comunicado sobre a atividade vulcânica às 19 horas e 46 minutos, horário local da Itália. Eles relataram que às 19 horas e 16 minutos, suas câmeras de vigilância registraram uma grande explosão. As imagens térmicas mostram tudo saindo, fervendo. Essa é a imagem térmica. E a erupção não durou muito. Meia hora depois, às 19 e 48, a atividade parece diminuir. Mas a lava desceu novamente pela Ciara del Fuoco, a encosta íngreme de Stromboli, em direção ao mar. Já mostrei como foi a última explosão durante o dia. Essa foi similar, só que aconteceu à noite. Do ponto de vista sísmico, a análise dos sismogramas mostra que às 19 e 15, houve um evento sísmico transitório, que durou cerca de 3 minutos. Essa atividade estava relacionada à grande explosão. Houve uma segunda explosão, mas chego a ela depois. Segundo o INGV, a intensidade média do tremor vulcânico aumentou repentinamente às 19 horas. Pouco tempo de aviso, né? No meu canal, sempre estamos de olho no tempo de aviso, especialmente na Islândia, onde eles precisam evacuar atrações turísticas e cidades. Aqui, não teve tempo de aviso. Se você estiver na encosta do vulcão, é um problema. Mas acredito que não tinha ninguém por lá, já que era noite e eles estão tomando cuidado nas últimas semanas por causa da atividade fora do comum de Stromboli. Às 19 horas, a atividade sísmica estava entre média e muito alta. Quando há uma série de terremotos, um atrás do outro, isso indica que provavelmente há magma em movimento, sinalizando que algo está prestes a acontecer. O INGV disse que por volta das 19h30, a intensidade dos eventos sísmicos voltou aos valores médios, diminuindo. Outra instituição monitora Stromboli, o Laboratório de Geofísica Experimental, o LGS, que também possui instrumentos de medição na ilha e conseguiu registrar a explosão muito bem com suas câmeras. O vídeo que vou mostrar mostra como a lava é lançada para o ar. Eles também chamam a atividade de uma grande erupção vulcânica em Stromboli, às 21h15, horário local. Lembrando que 19h15 é o horário UTC, então o horário local em Stromboli é 21h15. Era realmente noite. A rede de monitoramento do LGS também disparou um alarme. Eles registraram dois eventos explosivos em sequência rápida, acima do normal. Eles têm um gráfico que mostra essa atividade, onde podemos ver os eventos sísmicos. Os eventos sísmicos estão em vermelho nesse gráfico. O primeiro evento é superforte e depois há dois outros aglomerados, mas gradualmente vão diminuindo. O LGS registrou uma deformação do solo de cerca de 1,89 micro radianos. As explosões, ambas, afetaram a cratera nordeste e a cratera sudoeste de Stromboli, gerando uma pressão infrassônica máxima de 1.345 PA. Agora, para entender melhor, veja a imagem. A cratera nordeste e a cratera sudoeste estão localizadas ali. Com base nesses dados, eles confirmaram que o evento é compatível com uma grande explosão. Eles têm esse gráfico interessante que basicamente mostra o que é considerado um evento principal. Expliquei isso no meu último vídeo, mas para entender o que eles querem mostrar com esse gráfico, é preciso saber sobre a amplitude de inclinação, que você vê do lado esquerdo. A amplitude de inclinação de um vulcão é a medida da deformação do solo ao redor do vulcão, indicando o ângulo ou grau de inclinação da superfície. Isso é geralmente medido por instrumentos altamente sensíveis, chamados inclinômetros. Eles detectam pequenas alterações na inclinação do solo. Eles têm esses instrumentos de medição, por isso conseguiram fazer essa medição. A amplitude de inclinação fornece informações cruciais sobre a atividade vulcânica, porque o inchaço e a elevação, geralmente, refletem o movimento do magma sob a superfície. Se houver uma elevação do terreno, significa que o magma está tentando subir a superfície. A amplitude de inclinação, que você vê no gráfico, quantifica o quanto o solo inclinou. Essa medida é geralmente dada em micro radianos. Por exemplo, uma amplitude de inclinação de 10 micro radianos, significa que o solo inclinou 10 micrômetros por metro de distância horizontal. É um indicador do movimento do magma. Se a amplitude de inclinação estiver aumentando, geralmente indica que o magma está se movendo em direção à superfície, fazendo com que o solo inche e incline. Essa é uma das características que podem anteceder uma possível erupção. Por isso, em vulcões críticos, é preciso medir a amplitude de inclinação, para que talvez se tenha uma pequena chance de prever erupções potenciais e, claro, para reduzir os riscos para as áreas ao redor desses vulcões. No gráfico, temos também a amplitude de VP. Essa é a medida da energia liberada pelo evento. Amplitudes maiores, geralmente, indicam processos vulcânicos mais significativos ou energéticos. Agora, se você olhar para os pontos vermelhos no gráfico, você verá o número 2019. Essa foi a erupção violenta em que o excursionista morreu. Eles meio que misturaram os dados, então é difícil de ver. Mas em 11 de julho, houve outra explosão. E agora, mais duas explosões aconteceram. Basicamente, em 26 de julho. Você vê a estrela amarela no gráfico? Essa é a explosão de hoje. Ela não está na área vermelha, onde ocorreram as outras explosões de julho. Mas está na área mais alta, com certeza. Está acima do normal. O normal seria toda a parte cinza do gráfico. Eles também mostram quatro imagens das suas câmeras de vigilância. Elas mostram que o material que foi expelido caiu na Seara del Fuoco e desceu em direção ao mar. A sequência das fotos mostra como a atividade começou pequena, às 19h15. Aumentou às 19h16. Explodiu completamente sete segundos depois. E só alguns segundos depois, ficou tudo escuro com as cinzas, pedras e rochas. Foi realmente impressionante o que Stromboli fez de novo. Stromboli? Não para de fazer isso. Vou mantê-los atualizados caso haja mais informações sobre a atividade durante o dia na Itália. Vou avisar para que vocês fiquem por dentro de tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like. Se vocês são novos por aqui, se inscrevam no canal. E se inscrevam no canal.